Olá pessoal, tudo bom? Eu sou a Mel Ferraz, você está no canal Literaturis e hoje eu vim para uma rápida indicação, uma indicação de um conto. Então se você gosta de conto, eu vim aqui hoje indicar pra você o Nas Profundezas das Trevas, que é nacional. Foi escrito pelo Tom Gomes, Everton Gomes, e ele é bem curtinho, tem em média 10 páginas, eu li no meu Kindle. Você encontra então em formato de e-book, e ele é super gostosinho de ler, porque ele é bem rápido e ele envolve a gente. E já o título explica o porquê disso, Nas Profundezas das Trevas. É um conto de terror, e eu diria que terror psicológico. Nós somos apresentados ao Alique, um jovem que acorda no meio de uma viagem, que está fazendo com os seus pais, o Liov e a Estela. E eles estão ali no meio de uma caravana, uma espécie de caravana, não são só esses três personagens ali apresentados pra gente, mas eles são os principais, porque o protagonista é o Alique. Eles estão indo até o Chifre Branco, que é uma... ah, Chifre Branco, né, que é uma montanha gelada. Eles estão num lugar muito inóspito por conta do frio que congela a alma de todos eles aí. E eles estão em busca de metais preciosos. Preciosos é mais uma forma de dizer, porque não significa riqueza. O próprio narrador conta aqui pra gente que não significa riqueza. Mas seria uma forma aí de sustento pra esses núcleos familiares. Nós então somos apresentados a esse núcleo principal, que é o da família do Alique. E o Alique, ele acorda no meio dessa viagem. Pela descrição, parece então um ambiente medieval, e pelos nomes também. E o que acontece é que ele briga com a sua mãe, e ele se afasta desse grupo. E se afastando desse grupo, quando retorna, ele retorna para uma cena muito nefasta. É aí que tá o terror. São cenas, assim, bem sanguinolentas. A gente não sabe direito o que tá acontecendo, e eu acho que é aí também que reside o terror. Mas o terror psicológico vem do fato de tratar esse conto do sonho. A gente termina de um jeito que a gente fica perguntando, meu Deus, o que aconteceu? Ele termina de um modo circular, cíclico, na verdade. É bem curto, eu gostaria muito de ver desenvolvido isso, porque eu acho que a temática dá suporte pra isso. Mas com um conto curto de 10 páginas, já me foi assim suficiente pra ficar pensando e refletindo sobre isso, né? Sobre o sonho, o papel do sonho em nossas vidas. Eu acho que o ser humano, no geral, se interessa bastante por isso, porque é algo bem curioso, que instiga, e principalmente misterioso. Como eu disse pra vocês, a indicação de hoje é bem rapidinha, porque se trata de uma história rápida, eu não posso falar muito mais, senão eu entregaria todo o enredo. No mais, a atmosfera sombria, ela intercala descrições objetivas com os pensamentos, ou na verdade, os sentimentos do protagonista com esse subjetivismo dele. E eu vou deixar então aqui embaixo os links pra onde vocês podem encontrar esse book, principalmente na Amazon. Agradecer ao Tom Gomes aqui, que entrou em contato comigo, querendo que eu lesse, entrasse em contato com a sua obra e compartilhasse aqui com vocês. Muito obrigada! E é isso, vou ficando por aqui. Se você gostou dessa indicação, não se esqueça do seu curtir, que vai me ajudar bastante na divulgação. E também de se inscrever no canal, se ainda não for inscrito. Esses dias aí ficaram um pouquinho, assim, nebulosos aqui pro canal, porque eu estou numa espécie de transição, né? Estou morando em duas cidades ao mesmo tempo, então eu esqueci cabos, esqueci baterias, né? Não consegui gravar essa semana, então nós ficamos sem vídeos. Mas eu estou melhorando nisso e eu estou preparando aí ótimas surpresas pra vocês. Surpresas em comemoração dos sete anos do canal e do blog Literaturas. Então, vou ficando por aqui mesmo. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!